Reaja ao trailer do filme 13 Sentimentos. Cara, é filme brasileiro? Filme brasileiro não me importa, cara, nada que é feito no Brasil presta, nada que é feito no Brasil presta da indústria fonográfica. Sabe por quê, cara? Porque eu já tenho um preconceito muito grande sobre a indústria brasileira de filmes porque nenhum dos filmes que são feitos dentro do Brasil hoje são feitos com dinheiro próprio. Pode não dizer nenhum, né, praticamente todos os filmes hoje são feitos com a Lei Rouanet, são feitos de dinheiro extraído da classe produtiva da sociedade para entregar para a classe produtiva da sociedade, né, então sei lá, então eu já tenho uma pré-disposição a ter um preconceito contra o filme, um filme que não precisa fazer lucro para ir para o cinema, entendeu? Tipo assim, se o filme for bom, se o filme for bom, eles fazem a iniciativa privada, vai lá, eles conseguem os financiamentos, né, de várias empresas ajudando, eles fazem o filme porque a ideia é boa, eles colocam no cinema e o filme sendo bom, eles fazem bilheteria e o filme se paga e todo mundo ganhou nessa transação. O público ganhou porque olhou uma coisa legal, a empresa que fez o filme fez um filme bom, com profissionais bons, todos eles foram pagos e deu tudo certo. Com a Lei Rouanet, quebra essa dinâmica do mercado porque o filme já está pago, o cachê dos atores já estão pagos e se o filme der ou não der resultado, tanto faz porque o filme já está pago com dinheiro de impostos que foram colocados lá da Lei Rouanet para pagar o filme, entendeu? Então, imagina o seguinte, eu sou, sei lá, eu também, a minha vida é assim, né, o bagulho já está pago, já ganha um negócio, tu não faz com aquele tesão, tu faz de qualquer jeito, a moral é essa. Desculpa eu falar isso para vocês, eu não vou chegar aqui e mentir para você e falar assim, não, eu faço tudo, cara, como se fosse sempre, ah, o meu último ano. Não, cara, não, não. A gente se acostuma muito fácil com o patrocínio, a gente se acostuma muito fácil com as coisas estão ali acontecendo, a gente se acostuma muito fácil com isso. E para a coisa virar uma bosta é muito rápido, entendeu? Agora é de muito diferente. Eu gosto de fechar as minhas parcerias, eu já fechei pouquíssimas parcerias aqui nesse canal, mas eu gosto de fechar as minhas parcerias para ganhar uma comissão sobre as vendas. Se o cara assinar a parada eu ganho alguma coisa de volta, entendeu? Eu gosto de tentar me provar dessa forma, do que quando o cara vem e fala, tá aqui André, 10 mil reais, faça isso, sabe? O cara não fica tão estimulado em fazer uma coisa, ah, pô, ganhar os 10 mil reais é legal? Claro que ganhar os 10 mil reais é legal, entendeu? Só que, cara, eu nunca ganhei 10 mil reais em patrocínio nenhum, tô só chutando um número aleatório, tá? Mas a questão é que no momento que tu tem que se provar, no momento que tu tem que fazer uma parada legal, se provar e entregar para o teu público alguma coisa, o cara a dinâmica muda completamente, então tipo assim, qual que é o filme, 13 centímetros? Eu não sei que filme que é, mas se for filme brasileiro eu não tenho o mínimo interesse nem olhar o trailer, eu não tenho o mínimo interesse nem olhar o trailer, nem para criticar, não sei se é lacração, deve ser, né? Porque se foi aprovada a Lei Rouanet deve ser lacração, mas eu não tô nem aí pra isso, a moral é essa, tá ligado? A moral é que daqui a pouco é um outro filme nada a ver, daqui a pouco é um novo filme do Ken Reeves, né? Mas a questão é que tipo assim, cara, eu acho que a Lei Rouanet ela distorce essa dinâmica no mercado e eu tenho um preconceito muito grande, né? Por exemplo, tem desenhos que eu gosto que são muito bons, eu não sei se vocês conhecem o desenho chamado Irmão do Jorel, né? Vocês conhecem o desenho chamado Irmão do Jorel? Cara, esse desenho é tão bom que ele nem parece brasileiro, é um dos melhores desenhos já feitos na história do Brasil, cara, realmente é muito bom, tá ligado? Só que o foda é que quando tu, ó, o desenho criado, desenho animado brasileiro, criado por Juliano Henrico, comproduzido por o Cartoon Network Brasil, papapá, Copa Estúdio e tal, tal, tal. E aí tu abre o desenho, né? Tu abre o desenho, tem lá, né? Financiado com, né? Aquela bandeirinha do Brasil e não sei o que. Sabe, porra, é uma pica isso, cara, tá ligado? Tipo assim, e eu vejo que esse aqui é um desenho que a iniciativa privada teria feito. Tudo bem, aqui foi o Cartoon Network junto e tudo mais, né? Mas o que eu digo é, esse desenho aqui, ele é muito bom, ele poderia ter sido feito 100% com a iniciativa privada, não com essa parada do governo, mas entre pagar um desenho como o Irmão do Jorel e um show da Ludmilla, ou da Anitta, ou de alguma dessas outras atrizes relevantes aí, pra mim, sabe, seria isso aqui mais interessante, sabe? Mas esse desenho aqui é muito bom, tá? Olhem esse desenho, mas, desculpa, quando eu olho e abre ali e aparece a bandeirinha do Brasil e teve o bagulho cultural do Brasil, eu já vejo... Sabe, eu não consigo ver a parada e não sentir um certo desprezo, mesmo por algo que eu genuinamente gosto, como o Irmão do Jorel, que é um dos melhores... Se vocês não sabem o que é o Irmão do Jorel, olha o desenho, cara, é uma das melhores coisas feitas no Brasil que ninguém conhece. O Irmão do Jorel é um dos melhores desenhos já feitos no Brasil que ninguém conhece, tá ligado? Mas é muito bom, tá? Olhem o Irmão do Jorel que é bem legal, tá?